A performance de hoje se chama A Flor da Terra. A performance apresentada hoje se chama A Flor da Pele e é muito difícil de traduzir para o inglês, porque é uma expressão brasileira, e é sobre o corpo, conectado com os sentimentos, sensibilidade, lembrança e, por certo, com o tempo e o espaço. A série é feita com quatro performances, em cada um color é o mais protagonista. Eles são yellow, pink, white e red, e em cada uma das performances, ela percebe a sensibilidade através dessas cores. A história de onde a Biennale veio, com os textos, ela vê a performance, com o ósseo e os pétalos, uma forma de fabricar, onde ela vai além dessa linguagem.